Fala aí galera, aqui quem fala é o Liu, e galera assim, a gente estamos aqui para mais um vídeo de Kaiju Universe Galera, eu te peço logo no início, pra vocês deixem seu like pra mostrar a gente se gostam de Kaiju Universe Se inscrevam no nosso canal pra dar aquela forcinha E galera, hoje estou aqui com o Godzilla 2021 E bom galera, é o seguinte, como ele apareceu num filme razoavelmente recente, o Godzilla vs Kong Eu não vou dar muitos spoilers, tá, que é um filme recente, eu não quero dar spoiler Bom, é o seguinte, galera, ele faz parte do filme Godzilla vs Kong 2021 E bom galera, é o seguinte, ele é meio que o vilão do filme Porque é o seguinte, ele do nada ficou ativo e começou a destruir cidades aleatoriamente E isso deixou muitas pessoas assustadas, porque ele na verdade era pelo menos considerado um titã aliado da humanidade Já que ele salvou em diversas ocasiões os seres humanos, como por exemplo em 2019 do Monster Zero de Dora Ele também salvou eles da ameaça dos mútuos, salvou eles da mútuo Prime, dos Shinomura Então, em diversas ocasiões ele salvou a humanidade Então, isso foi considerado algo extremamente perigoso Que todo mundo acreditava que eles eram aliados Portanto, isso começou a assustar muita pessoa E eles eventualmente tiveram que tomar atitudes drásticas Que foi mandar o Kong pra cima dele Mas, na verdade, não foi bem exatamente o Kong Eles queriam que o Kong levasse eles pra terra ou com a casa de todos os titãs Pra conseguir uma energia, pra finalmente, aí sim, ativar uma máquina Que seria capaz de eliminar o Godzilla Que conseguisse se manter com o Godzilla, pelo menos, em força Essa seria o Mecha Godzilla 2021 Bom, galera, é o seguinte Vamos lá Nesse jogo, o Godzilla 2021 é um dos titãs tier alto E, portanto, galera, isso faz ele um caminhão de força e de vida Ele tem um dano enorme e uma vida enorme também Então, galera, eu não recomendaria vocês atacarem ele diretamente Ou você diretamente, a não ser que seja um titã muito forte Mesmo assim, tem chance desse plano falhar Já que, como eu disse, ele é um muito forte, galera Então, ele tem luta direta contra ele, tá? Bom, galera, ele tem vários golpes Um, é um golpe com duas garras, beleza? Ele dá dois golpes com garras seguidas Dois, investida do duelo Onde ele dá uma investida no oponente Ou pra fugir, no caso Três, tremer de ameaça Tremer de intimidação Onde ele bate a cauda dele Pra ameaçar o oponente Ou acertar ele com a cauda Depende do caso Quatro, o icônico raio atômico do Godzilla Onde ele atira um raio que curto Razoavelmente, no caso Mas muito poderoso Que pode ser capaz de De obliterar qualquer oponente Ou prédio em seu caminho É muito poderoso, apesar de ser curto Bom, galera, o golpe 5 Requer 100% da energia do Godzilla É um golpe devastador Que... Eu acho que vocês deveriam tomar muito cuidado A utilizar a pedreira uca Onde ele lentamente carrega o raio atômico dele E direciona no chão Criando uma onda de choque ao redor E qualquer titã Ou prédio que estiver na área Irá ser obliterado completamente Com um dano extremamente alto Muitos Godzilla dos 2021 Usam essa tática Vão em direção a algum centro Onde tenha muitos titãs reunidos E atira pra tirar o melhor proveito desse golpe Bom, apesar de você ficar exposto Já que você não pode desfiar de golpe Ou se mexer durante esse... Poderoso golpe, digamos assim Ele tem dois fugidos For o Retiro R Um rugido dividido em dois Se vocês puderam ouvir Ele faz um rugido, corta E atira e faz outro logo em seguida E T Risada Maníaca Uma risada normalmente utilizada por outros jogadores Pra provocar o oponente pra luta Ou pra dar risada Tipo, um jeito de falar Tipo, easy Quando vence o oponente Dando uma risada Tipo, você não foi nada Então, é basicamente usado pra provocação Não importa o caso Bom, vamos lá, galera Tem alguma coisa Tem dois titãs em Mara Um Jet Jaguar Beta E um Um Shingozila Que votou recentemente Que ele tinha sido removido Por causa que ele dava muito lag Nos expansivos Celular Ou tablet Os mobile No caso Mobile Bom Ok Eu vou entrar nessa luta Não pra ajudar alguém Simplesmente eu vou entrar Porque eu gosto de caos É o seguinte, galera O meu titã É um titã customizado Titã com requisitos customizados São proibidos de fazer time Ok E bom, galera Titãs com requisitos customizados São Godzilla Última Kiryu Godzilla 2021 Mecha Godzilla Monster Zero E alguns outros E alguns outros Que eu esqueci agora Nesse exato momento Que não tem só eles Ok Ah, eu refleti o meu raio É Ok, eu não consigo me manter Na velocidade Nesse Jet Jaguar Ok, beleza Ok, vai A tática seria esperar ele vir até mim Porque eu ir até ele Não é uma tática muito viável Beleza Lá vai o Jet Jaguar Bom trabalho pra mim Esse Shin Godzilla Também vai querer vir pra cima Se for, vambora Ok Bom Galera Se vocês quiserem lutar Com o Tom Godzilla 2021 Acho que minha melhor dica seria Evite contato direto com ele Use a tática Return Run Ou fique atirando raio E fugindo Raio e fugindo Porque Ficar em combate direto Com ele Corpo a corpo Não é uma ideia boa Ele dá um dano muito alto E a vida dele é muito grande Então Se você der muitos golpes Não importa Ele vai aguentar muito Então Seus golpes São me deem ser extremamente poderosos E Bom galera Tomem cuidado Mesmo se vocês forem utilizar A habilidade De ficar Fugindo Voando E atirando Ou atacando Que é o seguinte galera O raio atômico dele Pode ser curto Mas é um raio Devastador É um raio muito poderoso Galera E que você não Deveria brincar Com Com o Godzilla 2021 Usando esse raio É sério É muito potente Galera Potente que a maior parte Dos raios por aí Galera Sério Então não brinquem Eu jurava que eu tinha visto Que eu tinha visto algum outro titã Aqui no mar Mas parece que Foi só impressão minha Beleza Deixa eu sair daqui Beleza Tem um Shin Godzilla Ok Eu não sei se é impressão minha Mas a cauda dele Parece que está brilhando Verde Provavelmente é mais Kim Provavelmente Bom Vamos lá Cheguei Cheguei em Tóquio A zona de guerra No caso Eu estou vendo Alguma coisa Lá na frente Parece que é um Godzilla É um 2021 É um 2021 Aparentemente Ou É um Pelo Pela espinha Pelos Pelas placas Das costas dele Parece que Parece que as placas É São dois Godzilla 2021 Na verdade Ok Tem alguma coisa estranha Acontecendo ali Beleza Nossa Ok Beleza Muitos Godzilla 2021 Ok Beleza Certo Centro De Godzilla 2021 Aparentemente Ok Beleza Rugido Ok Time É meio proibido Então Eu não vou fazer Time com eles Mesmo que for Permitido Não é permitido Na verdade Pelas leis Talvez tenha Reabastecido Digamos assim A quantidade de players Bom Vamos lá Hello there Beleza Cheguei Uau Quantos prédios Pra destruir É só ir reto Galera Ir reto E passar O golpe De dual bash O Godzilla 2021 O Godzilla 2021 Pode ser utilizado Muito bem Como uma arma de caos De destruição Galera Seja de player Seja de prédios Ele é muito potente Ele é muito potente Galera E na verdade Eu recomendo Vocês utilizarem Ele principalmente Pra atacar Atacar Outros titãs Mas Uma tática A tática De destruir prédio Também é viável Tá galera Beleza Ok Aquilo sim Era um Shinodzilla verde Ok Mas Bom galera Então o Juvai Ficando por aqui Espero que tenham gostado Neste seu like Favorito Compartilha Com seus familiares Amigos Colegas Todo mundo Que você acha Que vai gostar Do nosso canal E dos nossos vídeos E se você ainda Não se inscreveu No nosso canal Se inscreva agora Pra ananitecer Agora Se você já está inscrito Mas não está recebendo Avisos De novos vídeos Basta você clicar No sininho Que está logo Do botão inscrito Na página Principal do canal Assim Você receberá Um abismo Quando saírem Os vídeos novos E foi isso Fui Tchau Tchau